Olá, está começando o nosso Arena 180 de hoje. Olá, Claudinice, aqui pela sua Sertão TV, canal 180 da Brisa Net, também pelo YouTube e pelo Facebook. E no programa de hoje nós vamos conferir tudo sobre o Intermunicipal, né Matheus? Vamos também falar do primeiro Open de Fisiculturismo aqui de Kixeramubim. E claro, vamos conferir mais uma rodada da Copa Quarentão. Tudo isso e muito mais aqui dentro do seu Arena 180. Vamos a início ao nosso Arena 180 desta quinta, mais um programa recheado de atrações para você que nos acompanha pelo canal 180 da Brisa Net para todo o Nordeste e também pelas redes sociais da Sertão TV, Facebook e YouTube da Sertão TV. Pois é, Claudinice, véspera de feriado e claro, você não poderia ficar de fora do seu informativo esportivo aqui de Kixeramubim e da região. Lembrando que você deve, começou o nosso programa, já compartilhe o nosso conteúdo para todo mundo, deixa o seu like se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal para não perder mais nenhuma Arena 180, está no Facebook, compartilha, curte a nossa página e aproveita e dá uma passadinha aí no Instagram e também segue lá a gente para não perder nada da Sertão TV, né Matheus? Com certeza, Claudinice. Agora a gente vai falar de Intermunicipal. Pois é, Kixeramubim e Kixadá estrearam aí na competição, Matheus, foi um jogo aí carregado de emoções, hein? Pois é, Claudinice, a gente esteve lá acompanhando de perto e a equipe do Kixadá abriu o placar. Kixeramubim tentou ali um ritmo de marcação sobre a forte equipe de Kixadá. A gente sabe que é um clássico, é uma rivalidade que existe. No segundo tempo, no início, o Kixeramubim conseguiu marcar e você sabe que o futsal às vezes tem essas emoções, né? Pois é. Faltava apenas cerca de 5 segundos para terminar, o Kixeramubim consegue o gol da vitória e arrancar os 3 pontos. Se o empate os meninos já estavam achando bom, né? Comemorando, imagine essa vitória. Pois é, e agora a gente vai conferir um pouquinho de como foi o primeiro tempo da partida entre Kixadá e Kixeramubim lá na cidade de Kixadá. Fala, galera! Já ao vivo por aqui. Olha a roubada de bola da equipe de Kixeramubim! A primeira finalização com mais perigo aí da equipe de Kixeramubim. Danilo, já trabalha a bola com camisa número 10, que é o Igor. Igor no fundo. Roubada de bola da equipe do Kixadá. Olha o Fernando, olha o Fernando, bateu! Bem demais, Kaká para fazer a defesa. Rebote, Matheus. Dom! Quase, quase que sai o segundo gol da equipe do Kixadá. Quase, quase. Ali o atleta com a camisa número 4, o Rousseau, foi quem colocou a bola para fora. E quase, quase que ele fazia o gol contra, hein? Olha o Fernando. Cai o Bruno, protege a bola. Vai ligando o contra-ataque para a equipe do Kixadá. Cai o Bruno, bateu! Bateu de canhota e a bola passou à direita do gol do Ricardo. Ou o Kaká, né? Como queiram aí, como é chamado o goleiro. Já entrou também o Tafarel. Luquinha. Rato faz a roubada de bola. Olha a chegada. Chegada! Bola! Tem ali reposição para fazer o Rodrigo Júnior. Rato vai para cima da marcação. É habilidoso. Nathan! Pegou mal na bola. Para a sorte da equipe do Kixadá, o Nathan não finalizou legal. Porque se ele acerta, ia complicar a vida do goleiro Rodrigo Júnior. Olha o Rodrigo. Reposição errada. Olha a chegada. Igor. Bem o Dom. Olha o rebote. Luquinha. Deu o carrinho. Tirou a bola. A equipe de Kixirá Mubim vai pressionando. Russo. Trabalha a bola. Rato. Tentou o passe. Mais um passe muito forte. Vai ter mais uma reposição ali o Rodrigo Júnior. Mas já perdeu a bola aí. O camisa número 11 do Kixadá. Olha a chegada! Olha a equipe de Kixirá Mubim se encontrou, hein? A equipe de Kixirá Mubim se encontrou no jogo. Jogando melhor do que a equipe de Kixadá nesse momento. Criando as melhores oportunidades. De novo lá no Dom. Dom caindo pela esquerda. De novo com o Matheus. Busca espaço. A equipe do Kixadá. Dom, Matheus, Caio Bruno. Levou a bola para o meio, Caio. Vem o Matheus Pita para fazer o corte. Olha a chegada. Vem o Caio Bruno. Olha a chegada de Kixirá Mubim. Rodrigo! Sensacional o Rodrigo Júnior. O Matheus Pita teve toda a liberdade. Estava livre, livre. Poderia ter empatado o jogo. Poderia ter feito o primeiro gol da equipe de Kixirá Mubim. Mas o Rodrigo foi bem demais. Fez a defesa e evitou o que seria o gol de empate. Evitou o que seria o primeiro gol da equipe de Kixirá Mubim. A arbitragem não marcou. Mas também, ouviu-se. Se marca a falta, o Johnny teria levado aí com certeza o segundo cartão amarelo. Matheus. Tafarel. Faz bem o pivô, o Tafarel. Melhor do que ele ali. O Davi para ficar com a bola. Mas quem disse? Apita o árbitro. Final de primeiro tempo. A equipe de Kixirá vencendo pelo placar mínimo. Vencendo por 1 a 0. Você acompanhou aqui pela Sul Sertão TV no Arena 180. Primeiro tempo, Cladunice. Que emoção, né? Pois é. Recheado de emoção, como eu falei. Agora a gente vai conferir aí o segundo tempo. Que com certeza também não ficou devendo aí no quesito emoção. Trabalha a bola. A equipe de Kixirá mobim. Começa o segundo tempo. Olha a chegada. Quase, quase. Que o Matheus faz um golaço, meus amigos. Deixou o Rodrigo Júnior na saudade. Mas na hora do passe, se enrolou todo. Na bola cai o Bruno. Já saiu. Deixou para o Dom. Matheus. Olha o Matheus. Para a defesa do Ricardo. Trabalhou bem agora o goleiro de Kixirá mobim. Danilo. Trabalha atrás com o Caio Bruno. Caio Bruno para o Matheus Moraes. Olha a roubada de bola. Olha a roubada de bola. Olha o gol. Gol. É de Kixirá mobim. Mateus. Mateus. Mateus Pita. Deixa o dele. Iguala o marcador agora. Kixirá tem um. Kixirá mobim também tem um, meus amigos. Empatou o jogo a equipe de Kixirá mobim. Eu alertava, eu falava que a equipe de Kixirá mobim vinha tendo mais oportunidades, vinha chegando mais. E na roubada de bola, conseguiu chegar o empate. Vai para cima do Igor. Olha o passe do Igor. Bende mais um passe. Olha a chegada. Rapaz, olha o Natan no rebote. Tem falta. A bola tocou ali na mão do Edvan. Que pressão, meus amigos. A equipe de Kixirá mobim chegando com mais perigo. Vai ter agora falta para fazer a cobrança. É falta que vai levar perigo. A meta do goleiro Rodrigo Júnior. Tem Marquinhos. Tem Matheus. Quem vem? Matheus. Marquinhos. Defendeu o Rodrigo. Olha o rebote. Danilo não conseguiu fazer o domínio. A bola bateu na cabeça do Rodrigo Júnior. O Lucas Brito está aqui na torcida por Kixirá mobim. Olha o rebote. Não, Marquinhos. Não faz assim, meu filho. Tem que tratar a bola com carinho. O Marquinhos chutou. A bola longe, longe. Um ponto cada uma das equipes. Rodrigo. Tem espaço. Olha o Rodrigo. Danilo, Danilo, Danilo. Quase que o Rodrigo se complica, hein? Mais uma saída errada do goleiro. E olha, quase que o Danilo consegue fazer o segundo. Quase que ele vira o jogo para Kixirá mobim. Marquinhos. Trabalha a bola. Igor, de novo no Marquinhos. Natan para o Marquinhos. Danilo. Quase que dava certo. Rapaz. Quase, quase a equipe de Kixirá mobim faz o segundo gol. Já. Olha a bola no travessão. Quase, quase que Kixirá mobim vira o jogo. Matheus. Quero agradecer demais a você que está aí nos acompanhando. É a última chegada. Olha o Dom. Olha Kixirá mobim chegando. Olha Kixirá mobim. gol. 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 Para delírio do banco de reservas Kixirá mobim. Kixirá mobim. No contra-ataque. No contra-ataque. O Dom tentou o passe ali. Que não foi legal. O Fernando não conseguiu chegar na bola. Faltando segundos para acabar o jogo. Apita o árbitro. Kixirá mobim começa o intermunicipal vencendo o Kixadá dentro do ginásio Rinaldo Roger de Lima. Pois é. E para comentar um pouquinho sobre como foi a estreia de Kixadá na competição, o técnico Jair Rodrigues falou sobre essa estreia. Professor, o que é que faltou no jogo de hoje para que a equipe do Kixadá conseguisse a vitória. Conseguisse os seus primeiros três pontos do intermunicipal. Bem, João. Como sempre o que falou, no finalzinho, o Kixirá mobim conseguiu um contra-ataque finalizar. E infelizmente, não era o que nós tínhamos planejado. Tivemos algumas situações adversas. Tem internas que não precisam ser expostas. Mas que vai ser sempre na intenção da melhoria do grupo. Então, assim, eu assumo aqui toda e qualquer responsabilidade que seja pelo deputado. E a gente vai continuar trabalhando. Dando oportunidade aos jovens. Aos que vão vir para colaborar. Sem levar em consideração apenas o nome, a experiência. E a gente vai sempre priorizar em cima do que realmente o grupo se dedicar. Tivemos lutas baixas. Darça, Andinelli, que se entregou o grupo agora. Romário e Danilo, que estavam comprando a suspensão ainda do intermunicipal passado. E fazem falta. A gente sabe que fazem falta. Mas não foi por falta de ausência, não foi por conta da ausência deles. E também não pela escolha do grupo que foi a quatro. E sim pelo mérito também da equipe adversária. Tem um cara lá do outro lado, tem um monstro. A equipe bem encostada. É a equipe que soube aproveitar as falhas que nós oferecemos. Tiveram o risco nas duas bolas que encontraram no contra-ataque. E foram felizes. Então, assim, continuar a caminhada. Dia 20 já tem Estrela e Leaf. E em seguida, 23 em Itatira. E assim, não dá tempo. Você tem que estar virando a chave pensando no próximo jogo. E trabalhar em cima para que possa melhorar as falhas que nós cometemos nesse partido. Pois é, Claudonice. Xerão Bink saiu aí com a vitória. E o técnico Branquinho também falou conosco da importância dessa vitória. Vamos acompanhar. É, ganhar sempre é bom. Ganhar de queixada é melhor ainda. Então, o jogo foi difícil. Jogar na casa do adversário. No início de trabalho. Montando uma equipe depois de muitos anos. Jogadores veteranos. Adaptando para os jogadores novos também. E realmente, saindo eles na frente. Quando buscar. Eu disse, inclusive, no intervalo de você. Que realmente era difícil. A gente virar, mas a gente conseguiu tentar empatar o jogo. E tentar virar. A gente já estava esperando um empate. Mas conseguimos a vitória. Então, no caminho certo. Leandro que são dez jogos. São nove jogos. Já ganhamos um. E vamos tentar classificar. As pessoas falavam muito nas redes sociais, né, Branquinho? Que Xerão Bink já ia perder de goleada para a Xadá. Mas futsal, futebol. Só se ganha dentro de quadra, né? Eu acho que você tendo o apoio. Do prefeito. Tendo o apoio. Do vice-prefeito. E tendo o apoio do ideal. A secretaria vai cada dia ficar mais forte. Em relação ao próximo jogo, Branquinho. Como é que está a expectativa aí de jogar em casa? Receber o público diante da seleção de boa viagem? Espero que o público compareça. Certo? A seleção está treinando. Como já até começou a treinar ontem. Certo? Vai treinar quarto, quinto. E realmente esperar. Esperar um treinar hoje também. Esperar realmente um resultado difícil. Porque todos os jogos vão ser difíceis. Independente do público comparecendo. Nós temos mais um aliado. Muito obrigado, Branquinho. E que Xerão Bink possa cada vez mais trilhar nos caminhos da vitória. E a gente vai passando por fase por fase até chegar ao título. Eu acredito que sim. Eu acho que realmente o trabalho está sendo feito para isso. Realmente. O trabalho, o resultado é uma consequência do trabalho. A gente está trabalhando. Independente do que a gente está tentando recuperar alguns atletas que estavam lesionados. Para a gente voltar e melhorar mais o nível. Pois é, Clonias. Você acompanhou o técnico Branquinho, né? Que venceu o duelo com o Jair Rodrigues nessa questão de técnicos. E que Xerão Bink já se prepara para o jogo em mais uma rodada. Agora, dessa vez, em casa. Contra quem? Pois é. Xerão Bink vai enfrentar a equipe de boa viagem pelo Inter Municipal de 2022. Já o Xadá vai enfrentar fora de casa a equipe de Itatira. Também na próxima semana. E claro, você acompanha todas as informações aí do Inter Municipal aqui no nosso Arena 180. Agora a gente vai para um breve intervalinho. Na volta, vamos falar sobre fisiculturismo. Vamos falar sobre Copa Quarentão. E muito mais aqui no nosso programa. Então, não sai daí que a gente volta já. Sertão TV. A nossa TV. Sempre perto de você. Alô, amigos. Aqui quem fala é Robson Baus. Eu estou presente na programação da Sertão TV. E leva sempre o melhor para você. Sertão TV. Feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores. Com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectados com o mundo. Conectado com você. Brisa Nerd. Continuamos firmes em nossos propósitos. O que nos inspira, o que faz nossos olhos brilharem e nos motiva é querer sempre mais. A cocal que é movida por energia, desafio e oportunidade. Assim, todos os dias alcançamos novos passos. Abrimos caminhos e evoluímos. Tratando sempre o futuro como um assunto do presente. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Sertão TV, feita para você. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Kishiramubim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Kishiramubim agora.blogspot.com E são os dias. Estamos de volta com mais um bloco do nosso Arena 180, programa esportivo da Sertão TV. Mais uma vez agradecendo para você que nos acompanha pelo canal 180 da Bizonet no Nordeste. Também que nos acompanha aí nas redes sociais. Mas, Matheus, aquele abraço, muito obrigada pela audiência. Não esquece de compartilhar o nosso conteúdo, deixar seu like, se inscrever, seguir a gente para não perder nada aqui do Arena 180. Pois é, Clodinice. E agora a gente vai falar sabe o que, Clodinice? De que? Dominó. Você já jogou Dominó? Quem nunca jogou Dominó? Mas eu não sou muito boa não, Matheus. Pois é, também não sou não. Mas vai ter aí o primeiro torneio de Dominó de algodões aqui em Kishiramubim. Será domingo a partir das 19 horas lá na Praça de Algodões. As inscrições já se encerraram, né, Clodinice? Eram inscrições aí gratuitas, idade mínima de 13 anos. Também a participação tanto masculino e tanto feminino. A premiação aqui é bem cibola, Clodinice. Mas eu vejo como incentivo mais a mente, né, tem muita gente da terceira idade que gosta de jogar Dominó, né. É uma pizza e um refrigerante de 2 litros, né, tem a realização aí do projeto Superação. Muito legal, Matheus, porque muita gente, como você disse, gosta de jogar Dominó e além de se divertir ainda pode ganhar em uma pizza e refrigerante. Pois é, além de exercitar a mente, né, porque às vezes você fica muito na questão, ah, celular, 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 TV, celular, TV. E quando você vê um esporte desse que é muito bacana, exemplo de dama, de xadrez, então faz com que realmente você participe, você pare e você dê aí o seu melhor. E quem sabe outras iniciativas desse tipo possam surgir, né? Pois é, Clodinice. Tem até a iniciativa conversando com o idealizador. Pode ter também a questão do futebol e também é uma grande ideia. Bem crescendo muito, né, não só na região, mas no Brasil como toda a questão do futebol. Então bacana demais a ideia, quem sabe a gente consiga uma foto, um videozinho desse evento, né, Matheus? Você vai mostrar pra galera? Com certeza, viu? A gente vai buscar pra que a gente traga no nosso próximo Arena. Pois é, Matheus, agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o fisiculturismo. Você sabe como é que funciona essa modalidade? Pois é, Clodinice, é uma questão aqui de você ficar musculoso, né, assim, aquela coisa toda, mas não é a minha praia não. Olha aqui, gente, a minha passinha, né? Nada de mim, viu? Pois é, o Matheus vai conferir um pouco mais sobre o esporte e também sobre dois praticantes aí que vão participar do primeiro Open de fisiculturismo aqui da cidade de Kixeramobim. E você vai conhecer agora um pouco mais sobre o fisiculturismo. O Arena 180 veio até a Praça da Juventude conversar com dois atletas de fisiculturismo. Os mesmos representam Kixeramobim nas competições. Além disso, terão a oportunidade de contar um pouco da sua história e convidar a população para o primeiro Open de fisiculturismo da cidade. E a gente conversa agora com o Carioca, que é o organizador do primeiro Open de fisiculturismo de Kixeramobim. Ei, Carioca, primeiramente, parabenizar você pela iniciativa, esse primeiro evento que irá acontecer aqui em Kixeramobim. Queremos agradecer por a participação, principalmente, dos apoiadores, entre eles o nosso gestor, o prefeito Silvio Pimenta, como também a Secretaria de Esporte, a qual esse primeiro grande evento do nosso primeiro campeonato de fisiculturismo. Carioca, como se dará o evento aqui em Kixeramobim? Qual é o dia? Como as pessoas podem fazer para participar? Qual é o atleta que poderá participar desse evento? Bem, todos aqueles que já fazem o fisiculturismo, ou mesmo a primeira vez, e já estão nas suas preparações, eles podem participar sem nenhum problema. O dia será dia 30 de abril, iniciar às 14 horas, lembrando aos atletas que no dia 29 nós estaremos com a pesagem. Existe uma forma de trabalho que, um dia anterior, os atletas fazem suas pesagens, a altura, para que eles possam estar cadastrados para participar do campeonato. Como surgiu essa ideia de ter esse primeiro evento aqui em Kixeramobim? Você já realizou esse evento em outra cidade, ou Kixeramobim será a primeira? Bem, isso é muito interessante. É a primeira vez que eu entro nesse projeto do fisiculturismo. Não sou um fisiculturista. A questão é porque nós vimos, começamos a ver, entre as academias, o que faltava para poder unir cada vez mais elas. E esses jovens, essa garotada, todos se preparando pelo seu corpo, pela sua fisicultura, mas eles não tinham algo assim para poder demonstrar. Então vimos sobre a questão do fisiculturismo, de trazer esse campeonato, apoiado e chancelado pela Federação Cearense do Fisiculturismo, e isso está uma coisa que está expandindo, tremendo. A divulgação está muito boa, muitas pessoas entrando em contato conosco, de vários municípios, todo o sertão central, como também Fortaleza e a região metropolitana. Então, Carioca, o evento irá acontecer aqui na Praça da Juventude, no dia 30, a partir das 14 horas. Então, reentere mais uma vez o convite para a população de Kixarambim, que queira assistir esse momento. Pronto. É importantíssimo que a população de Kixarambim dê o total apoio a esse evento. Já temos o apoio do nosso prefeito, temos o apoio também do secretário de esporte, temos o apoio de alguns empresários da cidade, que estão fortemente entrando, que estão dando credibilidade a eles, mas se a população não estiver presente, vai faltar o maior brilho, que é vocês. Por isso, nós já temos as pulseiras para você estar presente, é apenas uma, digamos assim, uma ajuda de custo. R$ 10,00 você adquire a pulseira, a pulseira já está na mão dos nossos atletas, dos campeões, o Augusto, que foi campeão do 28º Campeonato Cearense, aliás, foi o vice-campeão, e o campeão foi o Maurício. E também temos a Cris, que saiu em terceiro lugar na área feminina. Então, eles já estão com as pulseiras, vocês podem adquiri-las, e estar presente. Nós aguardamos aqui um público muito grande, porque vem caravanas, vem ônibus de Fortaleza, Maracanau, Banabuiu, Quixadá, vem representação também de Pedra Branca, Senador Pompeu, recebi ligação de Icó, Iguatô e também de Aracati. Quer dizer, vai estar uma mobilização grandíssima, e é importante a presença do público de Quixirá Mubei. Então, Carioca, parabéns aí pelo evento desde já, e que outros eventos dessa magnitude possam acontecer aqui na cidade. Obrigado a todos, aguardamos vocês dia 30, aqui na Praça da Juventude. E a gente conversa agora com o Augusto, que é um atleta aqui de Quixirá Mubei, ganhou títulos nas últimas semanas, e também irá participar do primeiro Open de Fisicoturismo. Mas a gente falar isso, Augusto, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória no Fisicoturismo. Como que iniciou aí essa questão de você gostar? Então, tudo começou em 2019, né? Meu primeiro campeonato, conheci meu treinador, o Rubens Penha, e a gente foi pro primeiro Open em Horizonte, em 2019, que é onde eu fui quarto lugar lá, né? Aí, começou dali, né? Vim, voltei pra Quixirão Bifo, tentei se encostar na galera pra apoiar a gente, mas ainda o esporte era muito desconhecido. Aí, fui de novo agora, 2021, né? Onde fui terceiro lugar no Bodybuild, que é uma categoria até 85kg, e quarto lugar no Clássico. Aí, agora, esse ano também, a gente foi de novo agora pra Maracanau, no estreante, que eu fui segundo lugar no Bodybuild e terceiro no Clássico. E aí, a gente conseguiu, né, se unir, as academias, alguns atletas aqui que estão surgindo, e vamos trazer agora, dia 30 de abril, né, reforçando aqui o convite pra galera, o primeiro Open de Kixaramubim, né? Onde eu espero, e todo mundo espera, que a gente seja mais reconhecido reconhecido no esporte, e que o esporte seja realmente mais valorizado, né, em questão de ajuda, de patrocínio, até mesmo de apoio, que a gente possa levar o nome do município ou da empresa que queira nos apoiar pra fora, porque o nosso objetivo é isso, não querer ser mais que ninguém, né, porque esse esporte é pé no chão, como a gente diz, é humildade pura. Então, é isso. Tomara que seja um evento muito top, que tenha bastante gente, público, principalmente, pra agregar e o esporte se esbandir, tanto aqui no município como no Ceará todo, né? Desde já agradecer aí nosso prefeito Cirilo Pimento pelo apoio a Sejuve, né, onde tá na frente o secretário ideal, e os outros patrocínios aí que tá chegando forte também pra esse primeiro evento. Como é uma coisa no escuro, tomara que realmente tenha próximo ano e assim consequentemente. Então, Augusto, esses foram os dois títulos que você ganhou em Working Channel Bill. Eu queria que você pegasse pra você mostrar aí pros nossos telespectadores. Esses dois títulos você conquistou nas últimas semanas, não é isso? Sim, esse aqui é top 2, Maracanau, né, que é do sênio até 90 quilos. E esse aqui é top 3 no Clássico, que foi também lá em Maracanau, né. Foi essas duas colocações que eu tirei no último campeonato. Augusto, o atleta precisa de parceiros. E quais foram os parceiros que abraçaram o seu projeto no físico turismo? Então, hoje a gente tem parceria aí com a Academia Fitline, onde eu treino todos os dias. Temos aí com a Ótica V Prime, temos com a Biolife, que é do nosso amigo Paulo, onde eu faço a minha mil facial. E espero aí conseguir mais, né, que a gente quer almejar competir mais longe, fora do estado, se Deus quiser. então é isso aí. E a gente conversa também com o Maurício, que é um competidor do físico turismo. Maurício, primeiramente, parabéns a você pelo título que você conquistou recentemente para a Kixera Mubim e perguntar a você, como você começou a gostar do físico turismo? Como ele entrou aí na sua vida? O físico turismo começou na minha vida através da academia mesmo. Por ser muito magrinho, a gente sofre muito buro ultimamente, né, aquelas pessoas que são magras, né, vamos dizer assim. E foi por isso, através da academia eu decidi entrar nesse mundo do bodybuild, que a gente chama, né, que é a modificação do corpo, né. E com o tempo eu vim realmente criando mais gosto pela transformação que o corpo vinha criando, né. E desde lá eu treinando forte e me adaptando melhor e a cada dia a academia, né, buscando cada vez mais evoluir o corpo. Para que você se torne, para que você tenha esse corpo, qual é o procedimento que você faz? Você tem uma alimentação, você passa pelo nutricionista, tem todo um acompanhamento? Tem, tem um acompanhamento sim. O atualmente eu estou com o meu treinador Kevin, de Quixadá, que a gente já tem um trabalho já há dois anos juntos. Ele que está cuidando nessa parte de dieta, de treinos, e foi o que me empurrou a querer entrar nas competições. Ele também é competidor, é da mesma categoria que a minha, e disse que acreditava no meu potencial, né, e eu um pouco tímido, em questão de subir em palco e apresentar o corpo, mas ele acabou moldando isso em mim e estamos aí nessa luta e até agora o fruto vem vencendo positivo, né, com esses títulos. Então eu queria que você pegasse agora esse troféu aqui que você ganhou recentemente e mostrasse aí. Esse troféu você ganhou aonde? Esse aqui foi em Maracanã foi a minha primeira competição no fisicoturismo agora em março, né, onde eu fui campeão em três categorias. A Mensisic em 70, que deu o direito para obrigar ao título da noite, que é o overall, que é o título mais cobiçado, entre os atletas. Foi campeão da Mensis Muscular, que é uma categoria da Mensisic, onde você tem que ter uma maturidade muscular maior. E o overall, que é esse título aqui, que é o título mais cobiçado da noite. Além disso, Maurício, você estava percebendo aqui a questão dessa medalha, né, a medalha aí que você carrega, também foi dessa competição que você conquistou? Isso. Isso aqui foi a medalha do overall, né, que é o campeão da noite recebe. É o único competidor. O cara que ganha o campeonato da noite, que é o overall, ele recebe a medalha. Que pessoas abraçaram o teu projeto? Pronto, hoje eu estou com alguns patrocínios, que estão me ajudando nessa nova fase da minha vida, dessas competições. É o próprio Kevin, que é meu treinador, que está me apoiando. Tem a Academia Corpus, que me abraçou também nessa nova etapa da minha vida. Tem o dentista do Dr. Marlos, que querendo dar a minha categoria, não é a categoria que mostra apenas o corpo, mas também a questão do sorriso, da simpatia, tem que estar bem alinhada, né? É o cabeleireiro de Joacir. E uma novidade também, eu fechei agora o patrocínio com a farmácia Fórmula Verde, onde vão manipular esses remédios que eu tomo, questão de multivitamínicos, remédios para melhorar a questão da absorção de alimentos, questão assim, eles estão já estudando no meu caso. E, desde já, eu quero agradecer a todos por estarem me ajudando nessa etapa, né? Porque é importante a questão do patrocínio, né? Das parcerias, porque são formas de você querer evoluir no esporte, né? E motiva, entendeu? Motiva você querer permanecer e não só querer parar, né? Parar de competir, mas sim querer evoluir, buscar novas metas, novos campeonatos. E não é só crescer só, trazer essas marcas e crescer todo mundo junto, né? E dia 30 fica o convite. A partir das 14 horas, a Praça da Juventude Kixaramubim vai se tornar a capital do sertão central do físico-turismo. Não é isso, Augusto? Sim, sim. Convidando a todos aí para dia 30, a partir das 2 da tarde, vir nos prestigiar e torcer pela gente aqui. Não só por nós, atletas de Kixaramubim, mas por todos os outros atletas que vão vir competir aqui. Não é isso, Maurício? Deixar o título aqui em Kixaramubim. É, vamos brigar por esses títulos e pedir que a população do extrema venha gritar para a gente, né? E torcer, torcer pela gente também. E é isso, todos se sintam convidados. A gente está no dia 30 de abril aqui na Praça da Juventude. Então, convite feito, marque na sua agenda Kixaramubim, a capital do físico-turismo. Matheus, muito legal conhecer um pouquinho mais sobre essa modalidade que vem crescendo e que com certeza com esse evento, o primeiro Open de físico-turismo de Kixaramubim, com certeza tende a crescer muito mais, né? Pois é, eu acredito eu e aqueles atletas, né? Aqueles amantes de malhar, né? Que tem gente que vai mesmo ao extremo, né? E vai correr atrás para entrar nessas categorias aí. Pois é, e para você aí, que é empresário, que gosta de esporte, apoie essas pessoas que querem, esses atletas que querem aí praticar a modalidade. Porque, como a gente pôde acompanhar na reportagem, é um processo, né? Não é tão fácil como as pessoas pensam. É um processo que envolve corpo e mente, envolve também a questão do físico, da beleza. Então, apoie essa galera que quer praticar esse tipo de esporte, que é um esporte como qualquer outro. E também, obviamente, que faz bem para a nossa cabeça, né? E para o nosso corpo, para a gente viver mais saudável em tempos que a gente sabe que está muito difícil aí a questão da saúde. E agora, Matheus, vamos para um breve intervalinho. Na volta, a gente vai falar de quê? Vamos falar aí da Copa Livre, Campo Maior, 34 anos e também do quarentão. Então, não sai daí que a gente volta já. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, pessoal. Eu sou André Natureza. Estou aqui junto com vocês, fazendo parte da programação da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Sua Brisa Net conecta você com internet 100% fibra ótica de 400 mega mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. Brisa Net, conectada com você. Sertão TV, feita para você. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o Estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br Trabalho, empenho, entrega, compromisso. Sabe por que tudo isso é tão importante? Porque dá resultado. No dia a dia do Estado e principalmente na vida das pessoas. Nesses últimos tempos, enfrentamos tudo e superamos juntos. e o resultado disso a gente vê na educação, na saúde, na segurança, no emprego, no desenvolvimento nos quatro cantos do Ceará. Resultado de um trabalho que não para e que chega junto das pessoas quando elas mais precisam. Resultados que estão nos gestos, nos olhares, nas lutas e em todas as conquistas que seguimos alcançando. Porque juntos avançamos e o resultado são dias melhores para cada cearense. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso Arena 180. Mandando um abraço para você que nos acompanha pelo canal 180 da Brisa Net, dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Piauí e Bahia. Muito obrigada pela sua audiência. Se você não tem ainda a Brisa Net na sua casa, procure agora mesmo um escritório da sua cidade e leve, claro, a Sertão TV em qualquer pacote de TV da Brisa Net. Você contrata e já leva a Sertão TV para a sua casa. Para você também que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, compartilha aí o nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e dá uma passadinha no nosso Instagram e também segue a gente lá para não perder nada. A gente mostra muito o bastidor, viu, Matheus? Às vezes antes da gente entrar no átomo que posta um story, posta uma foto no feed, então dá uma passadinha lá e segue a gente para não perder nada do nosso Arena 180. Pois é, Clarence, muita gente aí está viajando nessa véspera de feriado, mas se você não puder assistir aí, você corre lá no YouTube ou no Facebook e você vai poder acompanhar o nosso programa de hoje. Exatamente. E, Matheus, agora a gente vai falar da Copa Livre. Pois é, Clarence, Copa Livre, Campo Maior, 34 anos, como a Copa Pirabigua, a Copa ficou parada durante dois anos devido à pandemia e volta no aniversário da Rádio Campo Maior, que também pertence ao Sistema Maior de Comunicação, fazendo aí 34 anos e o Erivel Tum Barbosa reúne algumas equipes aqui do interior de Kixaramubim para fazer, não vou dizer que seja uma competição tão longa, mas um mini torneio de rodadas, porque são apenas cinco rodadas para que tenha o grande campeão da Copa Livre. E é mais um evento justamente para as pessoas se conciliarem, conversarem, brincar, reunir os amigos para fazer parte da competição, não é, Matheus? Pois é, Clânia, a gente tem as equipes do Belo Monte, Real Vitória, JL, Ajax, União São João, Fortaleza do Alegre, Cruzeiro de Tanquinhos e o Atlético do Matadouro. Outras equipes haviam se interessado em participar da competição, mas foi limitado o número de equipes para também não ter essa questão de perder tanto o controle do campeonato e essas equipes que participarão. São três categorias, que é a sub, o aspirante e também o principal dividido em cinco rodadas. Pois é, Matheus, bacana demais um evento desse tipo que movimenta o futebol amador que a gente sabe que é muito forte aqui na região e justamente com fraterniza e de quebra você ainda comemora esses 34 anos da Rádio Copa Maior que é a rádio muito importante para a comunicação da nossa região e do estado do Ceará. Pois é, Clânia, as rodadas já aconteceram a primeira rodada dia 10 também dia 17 vai ter a segunda rodada dia 24 a terceira dia 8 do 5 a quarta rodada dia 5 dia 14 a quinta rodada dia 22 é a semifinal lá na localidade de São João Velho e dia 29 do 5 a grande final também lá em São João Velho em homenagem ao Torchinha Troféu campeão e vice campanhol 34 anos Pois é, a gente vai trazer ainda no decorrer do campeonato mais informações sobre esse evento tão bacana aqui do futebol amador da região Matheus agora a gente vai falar de Copa Quarentão não é isso? Pois é, Cláudia esse Copa Quarentão que semana passada teve o seu pontapé inicial pontapé inicial tivemos atletas atletas indo para a UPA tivemos gols mas enfim a gente vai daqui a pouquinho mostrar o compacto de como foi a partida entre Itacoatiara do Encantado e o Benfica de Manituba mas antes eu quero falar em especial de um show que a torcida deu na arquibancada pois é a torcida organizada do Itacoatiara acompanha a partir de agora e a gente conversa agora com o Lucas Lucas você é o que? é atleta? é jogador? é atleta? é só torcedor do Itacoatiara? é como todo time de Vaz todo mundo é atleta todo mundo é torcedor todo mundo toma aquela cachaçinha na arquibancada para assistir o time é isso aí nós estamos aqui para torcer e mesmo marcar presença aqui no estádio todos os jogos você vai então do Itacoatiara? todos os jogos sim de busão de moto de carro até de jumentos se for preciso esse é desmantelado e desenrolado viu gente o que foi que você achou da parte da gestão do seu time aí? foi bom né a gente ganhou com vitória dois gols do Carlinhos né nosso jogador lá da Boa Vista do Vicente que não é do Encantado mas fica ali próximo e foi bom ótimo vamos ser campeão a gente conversa agora com o Pelezinho há quanto tempo você acompanha o time do Itacoatiara Pelezinho? desde que o time do Encantado foi fundado o que foi que você achou aí da parte do Itacoatiara essa estreia? foi uma partida que eu achei que o Encantado veio para disputar o título todos os jogadores jogaram excelente atuaram bem no campo treinador soube mudar e o resultado veio né 3x1 curiosidade Pelezinho esse nome Pelezinho vem do Pelé o jogador de futebol você sempre teve apreço por ele ou foi algum outro apelido que você criou ao ramo aí da carreira? era no tempo que o Rol agarra a bola negava botar esse apelido de Pelé e foi levando gente no futebol tem de tudo e aqui em Xerobuí não poderia ser diferente é o caso da torcedora Rayane fanática do Itacoatiara a mesma não pôde vir para o jogo né mas a gente vai bater um papo com ela através de chamada de vídeo porque durante o jogo as outras torcedoras ficavam ligando para ela mostrando como estava a partida e a gente vai conversar com ela a partir de agora e aí Rayane tudo bem? tudo bem essa vitória é melhor ainda de onde vem essa paixão de você torcer pelo Itacoatiara? desde pequenininha virou virou venido virou venido virou venido você você sempre quando acompanha o time do Itacoatiara sempre 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 então podemos dizer que você é a torcedora número um do time podemos sim você você gostou da estreia do Itacoatiara hoje com vitória torcida que todas são fanáticos mas qual é o recado que você deixa para esses torcedores aí que gostam das suas equipes mas não pode ir ao estádio qual é o exemplo que você deixa para eles? o exemplo que eu dou é que sempre apoiem o seu time não critiquem na derrota aplaudam e façam o possível a gente aqui a gente faz o possível a gente faz sorteio para sair ônibus a gente apoia a gente faz camisa a gente faz o que podemos e isso é o que eu quero dar de exemplo e conselho para a torcida de todos os times principalmente os times de interiores que não temos muito apoio e o nosso único apoio é a gente a torcida está vestida Raiane com a camisa do Itacoatiara? com certeza sempre com o meu manto Matheus que festa bacana ver as famílias se confraternizando é aquela disputa saudável não é isso? com certeza é muito legal a gente ver a torcida de volta aos estádios não só aqui em Xermubim mas em todo o Brasil a brilhanta cada vez mais o espetáculo como é bom você ter um um torcedor uma torcedora ou torcedores que aplaudem você pois é bacana demais e agora a gente vai conferir o primeiro tempo da partida entre Itacoatiara do Encantado e Benfica de Unituba Olá amigos da Sertão TV do Arena 180 tudo preparado para a bola rolar entre Itacoatiara e Benfica de Manituba e ao meu lado aqui para comentar a partida Ives Viana seja bem-vindo Ives Olá Matheus grande partida dessas duas grandes localidades e também desses dois grandes times Manituba encantado a partir de agora rola a bola a partir de agora eita que chegou a mulher que faz o ar e olha Itacoatiara mas fica ali com a bola a equipe do Benfica aqui pelo meio de campo passa para lá para cá abre aqui a jogada mais uma vez ficou com Itacoatiara desce perigosamente ali com o Tarlison mais uma vez entrou na área vai fazer o cruzamento perigoso sozinho vai fazer gol 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 do Itacoatiara o pai d'égua tem nome carlinhos carlinhos no cruzamento sozinho dentro da área o goleiro saiu ele tocou no canto e correu para o abraço abre o placar 1 para o Itacoatiara 0 para a equipe do Benfica que toma na tarraqueta mas na jogada a equipe do Itacoatiara já liga lá para o outro lado tenta encontrar alguém dá certo mata no peito passa por ali o atleta do Itacoatiara é o time lá do encantado e a bola vem chegando ali perto da grande área passou deu certo mais uma vez tocou sozinho bateu é gol 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 do Itacoatiara o pai d'égua tem nome carlinhos de novo não passe por ali ele entrou na área o goleiro saiu ele tocou no outro canto amplia agora Itacoatiara 2 Benfica 0 tomando na tarraqueta vai Matheus vai Matheus a batida por ali salve para a equipe do Benfica mas vão vestir ali a zaga do Itacoatiara bateu por ali o golaço na trave trave mas o goleiro mas o goleiro se o goleiro não dá o toque bate na trave era gol esse canteiro ali para a equipe do Benfica mais uma vez levantamento na área tocou de cabeça voltou vai fazer o gol não em cima da linha falhou voltou agora deu certo gol do Benfica numa cobrança de escanteio por ali ele pelejou de um jeito furou mas no segundo deu certo o pai d'égua tem nome da equipe do Benfica Carlos José manda para o fundo das redes diminui agora Itacoatiara 2 1 Benfica olha o Benfica falta perigosa vai levar cartão amarelo jogador do Benfica uma falta ali para a equipe do Itacoatiara próxima à grande área enfiou já a mão no bolso ali mas ele não mostrou o cartão não ele deu o cartão ali para o número deixa eu ver aqui o número 21 levou o cartão amarelo da equipe do Benfica descia perigosamente o Itacoatiara se ele não faz ali a falta o cara ia sair na cara do gol se eu não me engano era o Tarlison o Tarlison de novo né pois é né o Tarlison fazendo a história na equipe do Itacoatiara bom jogador botando muita gente aí no bolso é uma falta perigosa para a equipe do Itacoatiara vai para a cabana saliu Tarlison número 10 habilidoso vai ser autorizado pelo árbitro bate o Tarlison bateu golaço do Itacoatiara o pai d'égua tem nome Tarlison habilidoso número 10 manda para o fundo das redes parece que ele jogou foi com as mãos o goleiro Matheus foi nela mas nada nada pode fazer amplia agora Itacoatiara tem 3 Benfica o que está tomando na tarraqueta chegando por aqui Erivelton Barbosa e Erivelton partida de 4 gols né entre Benfica e a equipe do Itacoatiara jogo de grandes emoções exato pelo menos diante de outras rodadas nós acompanhamos aqui os atletas estão até agora priorizando a prática esportiva nós não estamos tendo aquela questão daquela pancadaria evitando aquele choque desnecessário como nós tivemos na primeira rodada em que 3 atletas foram necessários e a UPA com contosão então como a gente vem comentando durante a semana e o intuito aqui é promover promover o entretenimento e fazer o esporte que será cada vez melhor tiara gente aponta o centro árbitro é fim de papo vitória por enquanto da equipe do Itacoatiara 3 tentos a 1 jogando bem fazendo aí 3 gols e a gente volta já e já com o segundo tempo deste jogaço de bola para você pois é Matheus esse foi o primeiro tempo da partida entre Itacoatiara e Benfica o segundo tempo promete? com certeza fortes emoções então não saia daí a gente vai tomar um golin d'água mas volta com o segundo tempo repleto de emoções Sertão TV a nossa TV sempre perto de você fala minha galerinha eu sou Vanderson Araújo vocalista do forró Mastruz com Leite e eu também estou juntinho com a galera da Sertão TV Sertão TV feita para você gratidão é esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil e esse prêmio não é só nosso é seu também uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho é uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia 7 dias por semana conectando você com o que há de mais importante na sua vida por isso comemore com a gente você também faz parte dessa conquista Brisanet conectada com você primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil há mais de 20 anos a Odonto Arte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes até hoje foram milhares de usuários quase um milhão de atendimentos por ano nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita mas muita qualidade tanto pela nossa rede de clínicas próprias quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados agora chegou a hora da Odonto Arte a atuar em escala nacional estamos expandindo para todo o Brasil nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odonto Arte perto de você somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família venha para Odonto Arte venha fazer parte dessa família Odonto Arte planos odontológicos Sistema maior de comunicação orgulho de ser do Ceará A Sertão TV é para todos queremos ficar mais próximos de você mostrar novidades te divertir e emocionar por isso temos o Youtube onde fica boa parte do nosso conteúdo para acessar é bem fácil entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa encontrou? clique no botão de se inscrever em vermelho e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo pronto agora você acompanha a gente ainda mais de perto o supermercado super para você está repleto de novidades toda segunda e terça ofertas de frutas legumes e verduras com a qualidade que você já conhece e com os menores preços da cidade as quartas e quintas é a vez de carnes e frios para o seu churrasco ficar mais gostoso parcelamos suas compras em duas vezes no cartão sem juros com entrega grátis rua Cônego Pinto de Mendonça 108 no centro de Quixaramubim contato 8821490126 super para você o supermercado da sua família a necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora dar novo significado a vida é fazer boas escolhas principalmente com relação a sua saúde saiba mais sobre as vantagens do plano equilíbrio da Unimed Ceará no nosso site unimedceará.com.br ou através do 0800 275 7777 Estamos de volta com o quarto bloco do nosso Arena 180 especial Semana Santa Pois é Clarice véspera de feriado e claro a gente não poderia deixar de trazer as informações aqui de Quixaramubim e da nossa região Pois é Matheus agora a gente vai acompanhar a sequência o segundo tempo da partida entre Itacoatiara e Benfica pela Copa 40 Carlinhos Vitória importante da equipe Itacoatiara vencendo por 3 como você analisa o primeiro tempo Muito bom a vitória que é o mais importante e eu estar aqui de novo de volta que o Estádio Carneirão para mim é uma benção de Deus que eu passei por uma prova muito grande um acidente que eu pensei que nem voltava mais jogar bola graças a Deus Deus é maior e consegui fazer já dois gols na partida e vamos levar os 3 pontos para casa Bora fazer o terceiro para você pedir uma musicazinha com certeza ainda mais eu que vou ser papai agora de novo venha a minha filha com saúde valeu tudo de bom para você Valeu Matheus Olha Itacoatiara mais uma vez tira ali a zaga do Benfica rasga de qualquer maneira rapaz esse rapaz com 40 anos e tem um fôlego desse daí vai chegar a 60 anos jogando bola faz sim uma falta é um escanteiro escanteiro para a equipe do Itacoatiara levanta o goleiro esmurra rapaz eu venho falando esse goleiro ele está perdido viu não tem condições do time do Benfica muito nervoso não sai direito nas bolas e Claudenice é o jeito você empugou lá né não é melhor do que esse goleiro aí viu falta perigosa para a equipe do Benfica atenção correu para a bola bateu subiu e foi para fora vai cobrar ali o Benfica quem sabe botar a bola no gol diminui bateu direto a bola subiu e foi sobre o gol para fora tiro de meta para o Itacoatiara é cobrado lateral para o Itacoatiara entrou na área voltou mais uma vez o Tadson não desiste da jogada chacoalha vai boiadeiro que a noite já vem chamou para dançar e deu certo mas perde a bola volta para o Itacoatiara vem aqui Itacoatiara na marcação o atleta do Benfica voltou deu certo eita que lance bonito do Itacoatiara por ali foi derrubado é falta rapaz o mãozinha ali no lugar de usar a mão usou a perna Ives falta perigosa para a equipe do Itacoatiara atenção bateu direto palma Matheus pai d'égua é ele mas levanta tira dali volta mais uma vez levantou e a bola foi para fora agora ele funcionou Ives olha o Itacoatiara chegando sozinho vai ser mais um tira o goleiro Matheus salva ali com o pé talvez um dos últimos talvez o último lance da partida já passados 42 minutos levantou por ali na área tira de cabeça mais sobra para o Benfica mas é levantada ali a bandeira cisca para lá cisca para cá e pega a bola joga a bola fora rapaz ele se revoltou se ali rapaz ele pegou a bola e jogou para fora Ives fica com a equipe do Itacoatiara levanta por ali atenção acabou vitória pai d'égua da equipe do Itacoatiara lá do Encantado 3 a 1 que vitória muito obrigado amigos da Sertão TV também do programa Arena 180 a gente volta na próxima jornada esportiva trazendo muitas emoções e gols para você Sertão TV a cara do esporte regional pois é Matheus mais um jogo recheado de emoções com a presença da torcida e o show do esporte pois é é isso que a gente quer ver a gente quer ver é isso a conectividade de todos porque a Copa Quarentão é pra isso é alegria é entusiasmo é bola na rede pois é Matheus infelizmente nosso programa tá chegando ao fim mas antes de encerrar quero dizer quero que você diga aí pra quem tá nos assistindo como a gente vai encerrar o programa de hoje a gente vai encerrar com o gol da vitória de Picharambuí faltando apenas 5 segundos mas antes gente desejar a todos vocês uma boa Semana Santa uma Feliz Páscoa e semana que vem a gente volta se Deus quiser um abraço a todos um abraço pessoal Feliz Pásco Feliz Semana Santa pra todos fiquem bem semana que vem a gente se vê de novo aqui no Arena 180 tchau Quero agradecer demais a você que tá aí nos acompanhando é a última chegada olha o dom olha que Xeramubi chegando olha que Xeramubi Gol pra delírio do banco de reservas que Xeramubi na frente da fazenda surgiu a cidade cuja história enaltece bendiz o vigor a bravura a bondade nessa gente que Deus quer feliz nas lutas pela liberdade nas lutas pela liberdade para atingir tão nobre que sempre seguiu com realidade na frente Xeramubi 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 tu